Olá pessoal, me chamo João Castelo e sou estudante de Letras na URGS. Hoje eu vim apresentar para vocês o curso de Licenciatura em Letras em Inglês, EAD, que será oferecido pela Universidade. No curso de Licenciatura em Inglês, os alunos vão aprender a como dar aulas de inglês, mas também como desenvolver materiais didáticos e até mesmo criar cursos online. As inscrições para o vestibular começam no dia 24 de maio e vão até 10 de julho de 2023 e elas podem ser feitas online. Você pode encontrar o link para a inscrição em nosso edital. Embora o curso seja online, o vestibular é presencial e será realizado em seis cidades do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Sapiranga, Gramado, Quaraí e Bagé, no dia 30 de julho de 2023, às 9 horas da manhã. O processo seletivo para o curso de Licenciatura em Inglês e EAD requer apenas a realização de uma prova de português, uma prova de inglês, cada uma com 15 questões e uma redação. Sim, assim como todos os cursos de graduação da URGS, este curso também é gratuito. As aulas seguem o calendário da URGS e começam em 9 de outubro deste ano. O curso tem duração de quatro anos. Sim, o curso terá pelo menos um encontro presencial a cada semestre. É importante que os alunos tenham disponibilidade para comparecer aos encontros em uma das seis cidades que mencionamos anteriormente.